Parabéns, você merece muito, 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 e você não tem noção do seu tamanho, você é muito gigante, você não tem noção do que tá esperando quando você sai daqui de verdade, você não tem noção quando isso aqui acabar, o que vai acontecer com você? É real, você é muito, muito, muito boa, é surreal, e essa história é muito foda, cara, eu realmente tenho certeza que você vai ter a oportunidade de contar para o Brasil inteiro, mas vai fazer aquele sensato, vai fazer tudo isso, é muito foda, cara, é verdade, muito foda. Foi, Lindo, obrigada. Obrigada. Foi, Lindo, obrigada. Olha, eu tenho no braço. Aqui segue-se, aqui segue-se. Expectativa, na realidade. Para, você é linda, você é linda. Vem por dentro, minha senhora, você merece, você é linda. Eu contidei, eu quero que você é real, você é sincera, você é, tá? De verdade. Obrigada. Coração. Tá? Olha só, aqui, era o que a gente fazia, Vanessa, aqui é o, é a grade do mercado que eu trabalhava. É igual a banheira. É esse mercado que eu corria para dentro do banheiro poder esconder as mercadorias, não faz na privada. E é assim a grade, a sua é igual a sua, Vanessa. Eu e meu pai fazemos a mesma coisa, amarrar balão no porte igual o filho da filha. Essa amarraca é igual o filho da filha. Eu e meu pai fazemos a mesma coisa, amarrar balão no porte igual o filho da filha.